Hoje é Natal, dia de Natal, 25 de dezembro de 2012. Mas o Natal não é um período e nem uma estação, é um estado de espírito. Do ponto de vista comercial, se o Natal não existisse, seria preciso inventá-lo. Sugestões de presente de Natal. Para seu inimigo, perdão. Para um oponente, tolerância. Para um amigo, seu coração. Para um cliente, serviço. Para todos, clareza. Para cada criança, um bom exemplo. Para você mesmo, respeito. Novamente chegamos à época de festas. Um profundo período religioso, que cada um de nós observa de sua própria forma. Lindo ao shopping de sua escolha. É engraçado como todo mundo fica bom, bacana, simpático no Natal. E é engraçado que todo mundo lembra que todo mundo fica engraçado, simpático, bom no Natal. E não tem jeito. Parece que é apenas nessa época. Talvez seja porque no ano inteiro a gente tem tanto compromisso, as coisas são tão rápidas, que a gente não tem tempo nem para parar para pensar em ser bonzinho, ser bacana. Só que não dá para viver sempre assim. Então chega um momento específico do ano que não tem jeito. A gente tem que ser bom. O que me leva à conclusão, que no dia de Natal a gente tinha que ser mal, sacana, fazer o mal para todo mundo. Porque aí quem sabe, durante o ano inteiro a gente ia ser bonzinho, ia ser legal, ia poder chegar para o Papai Noel e falar, Papai Noel, eu fui bonzinho o ano inteiro. Mas no Natal, não. Portanto, faça o mal neste Natal. Mas só no Natal. Depois, seja legal. As citações usadas no começo do vídeo são de outras pessoas, como a de Catherine Whitehorn, que eu nunca ouvi falar. Não esqueça o quanto a vida é rica. Não esqueça o quanto a vida é rica.